Pessoal, corre que os shitcoiners estão putos aí, bicho. Pessoal do Greenpeace quer acabar com o Proof of Work. Vamos entender essa confusão. Essa notícia foi sugerida por Dark Fox, Cypherpunk, LBR e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Lançaram uma campanha ontem, essa campanha aqui no Bloomberg. Eu não vou pagar para ler esse troço, então deixa só o início aqui mesmo. Uma campanha contra o código do Bitcoin. O nome da campanha é Change the Cold, Don't Change the Climate. Não porque o código do Bitcoin é um negócio que está usando Proof of Work e isso gasta muita energia. Essa lorota, a gente já explicou isso inúmeras vezes aqui. O Bitcoin gasta muito menos energia que secadora de roupa. Você tem lavadora de roupa em casa, provavelmente. Aqui no Brasil quase todo mundo tem. Aqui no Brasil muito pouca gente tem secadora de roupa. Você sabia que o Bitcoin gasta menos energia elétrica que todas as secadoras de roupa do mundo? Aí todas essas coisas que eles falam aqui, ah não, que o Bitcoin gasta mais energia do que o Japão e não sei o que lá. Ah, meu amigo, as secadoras de roupa também gastam mais energia que o Japão. Você pega um monte de coisa e gasta mais energia que um monte de lugar. É uma besteira esse tipo de comparação que não tem lógica nenhuma. A sociedade sempre evoluiu gastando mais energia mesmo. Um carro gasta mais energia do que uma carroça. No entanto, ninguém quer abandonar o carro para voltar para a carroça. É claro que o que eles estão querendo fazer aqui, o problema deles aqui é Estado, socialistas particularmente, querendo acabar com o Bitcoin. Essa é a lorota. Há esse papo de que gasta muita energia? Não, ele gasta a exata quantidade de energia que precisa para atender a necessidade dele. Tem que gastar isso tudo de energia mesmo. Ah, mas o Ethereum funciona assim. O Ethereum é uma moeda centralizada. Para de comparar Bitcoin com outras criptomoedas. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o Bitcoin. Outra coisa é shitcoin. É o resto todo. Ah, pode ter uma utilidade. Pode ser que você compre agora e ela valorize e não sei o que lá. Pode ser, né? Pode ter uma utilidade local e coisa e tal, mas esquece esse troço. As outras criptomoedas é outra coisa. Não tem nada a ver. Aí chega a ser engraçado que ele fala que não porque... Não, na verdade a campanha tem a cópia dela aqui. Aqui que está a cópia da campanha falando que não porque o Proof of Work... Eu acho que aqui todo mundo no meu canal sabe como é que funciona o Proof of Work, né? Como é que funciona a assinatura do Bitcoin. Eu já falei isso em outros vídeos, tecnicamente explicando melhor, mas... Basicamente é o seguinte. O Bitcoin exige que para você minerar um bloco, você tem que investir energia para minerar aquele bloco. É muito importante você ter um fator externo ao Bitcoin para fazer mineração, que em última análise é a garantia da integridade da moeda, das transações. Porque se você tem um caso como o POS, que é o caso do Ethereum, em que você bota algum Ethereum para garantir, para fazer mineração, você começa a ter um ciclo fechado. O que pode acontecer? O governo pode entrar lá no Ethereum. O Ethereum nem precisaria disso, né? Bastaria o governo botar uma arma na cabeça do Vitalik Buterin e pronto. Ficou dono do Ethereum. Mas vamos supor que Ethereum fosse uma moeda descentralizada. O governo poderia ir lá, comprar um monte de Ethereum, botar aquilo em stake e agora pronto. Ele faz todas as minerações do Ethereum, porque ele tem um stake monstruoso, muito maior do que do resto todo. E resolvido o problema. O governo agora controla o Ethereum. Toda moeda que tem POS tem esse problema. Se você tem pessoas que têm muito daquela moeda, elas podem controlar a moeda, porque é só elas botarem tudo aquilo ali em stake e elas conseguem controlar aquela moeda e não tem nada que se possa fazer. No Bitcoin não é assim. Você precisa de energia para isso. É uma coisa externa ao Bitcoin que você coloca para você minerar moedas. Então, no final das contas, é isso que dá a segurança, que dá a independência do Bitcoin em relação a outras coisas. Você pode dizer assim, ah, mas o governo pode centralizar todas as fontes de energia do mundo e fazer isso? Em tese até pode, mas na prática é impossível, né? Porque a gente sabe que energia está aí para todo mundo. Tem painel solar, pequenas centrais hidrelétricas. Tem um monte de coisa que você pode fazer para você gerar energia também. Então, é uma idiotice esse negócio de mudar para POS, coisa e tal. Eles estão fazendo pressão. Segundo eles dizem aqui, se 30 pessoas, os principais mineradores, as exchanges e os desenvolvedores do código resolverem mudar para Proof of Stake, isso poderia ser feito e coisa e tal. E não tenha dúvida que vai ter muita pressão em cima dos desenvolvedores do Bitcoin para alguma coisa nesse sentido. A questão toda é, certamente não vai passar. O máximo que pode acontecer se essa campanha deles tiver muito sucesso, eles estão planejando investir 5 bilhões de dólares nessa campanha. Olha que coisa. Não tem interesse nenhum. Eles estão botando essa grana toda por nada, né? É o cara da... Como é que é o nome da moeda lá? É... Ripple. Que é uma moeda totalmente centralizada, um negócio que não tem lógica, não tem nada a ver com o Bitcoin, mas ele se fala de criptomoedas. Eu sou de criptomoedas. Eu tenho a... Como é que é o nome da porra? Ripple. Não sei o que é a minha... Criptomoeda Ripple. Não sei o que é. Para com isso. Você tem shitcoin, caramba. Isso não serve pra nada. Isso é a mesma coisa que fazer um... Um Swift, um interbancário qualquer. Enfim, Bitcoin é a única moeda que existe de verdade, alternativa, porque ela não tem centralização nenhuma, ou tem o mínimo de centralização possível. Vamos supor que aconteça que eles consigam convencer os mineradores do Bitcoin e convencer os desenvolvedores do Bitcoin a mudar isso daí. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um fork. Ou seja, vai ser criada uma nova versão do Bitcoin aderindo ao POS ou alguma outra forma qualquer que eles queiram aqui, ao passo que a maior parte das pessoas, eu inclusive, vou ficar com a versão POW do Bitcoin. Vamos continuar mantendo essa versão POW do Bitcoin, porque é a lógica. É o que precisa pro Bitcoin funcionar. O único valor que o Bitcoin tem é o fato dele ser independente do Estado. Isso é a única vantagem do Bitcoin. Porque se você tirar esta vantagem, todas as outras vantagens, o Estado faz melhor. O Estado pode fazer uma criptomoeda muito melhor. O pessoal às vezes fala assim, ah, por que você não gosta da criptomoeda XYZ? Porque ela é mais rápida, ela gasta menos energia, ela é rapidinha de transacionar, ela tem um custo de transação baixíssimo. Eu falo, meu amigo, olha só, o governo vai lá e faz um PIX, que é muito melhor que todas essas coisas dessa criptomoeda. Ou seja, essas outras criptomoedas que são melhores do que o Bitcoin, um monte de coisa, elas pecam, porque tudo que elas têm, que elas oferecem, de fato, o governo pode oferecer muito mais rápido, muito mais fácil. O PIX funciona bem, fala a verdade, eu acabo usando o tempo todo o PIX, é muito cômodo você fazer transações por PIX. E a questão toda é essa, é muito melhor que qualquer outra criptomoeda que tem aí. Qual que é a única vantagem do Bitcoin em relação ao PIX? É que o Bitcoin, meu amigo, o governo não mete a mão, o governo não tem controle. Na outra moeda, o governo tem controle total. Ah, mas essa outra criptomoeda é tão rápida quanto o PIX, o governo não tem controle. Ele não tem controle porque ele não quer, porque no dia que ele quiser, ele tem. É o que eu falo, a maior parte dessas outras criptomoedas são centralizadas. Olha a Ripple, o CEO da Ripple. É centralizado pra caramba, não é uma criptomoeda esse troço. O Ethereum se diz descentralizado também, mas tem lá o Vitalik Buterin, que é o dono do Ethereum, que é dono de, aliás, acho que mais de 50% dos Ethereum é dele, né? Enfim, é tudo centralizado essas coisas, não tem jeito. Então, o que que garante que o Bitcoin continua sendo descentralizado? É justamente o fato dele usar a POW. Ele tem uma equipe que muitos desenvolvedores são anônimos. E mais do que isso, se realmente, mesmo que, vamos supor por uma hipótese, essa equipe seja cooptada e resolva partir pro POS. Isso é uma coisa que pode acontecer, os caras estão oferecendo 5 bilhões de dólares. Eles devem estar virando pros desenvolvedores do Bitcoin agora, falando, olha só, tá aqui, um bilhão de dólares na sua, um bilhão não vai dar mesmo, sei lá, 200 milhões de dólares na sua conta corrente aqui pra tu embarcar nessa. Sabe o que que vai acontecer? A gente vai fazer um fork do Bitcoin, vamos começar a manter o Bitcoin de novo, vai ter um hard fork, ou seja, você vai ter duas cadeias de Bitcoin, uma que vai migrar pra POS e a outra que vai continuar com o POW. E aí, meu amigo, quem quiser embarcar na POS, fica à vontade, vai estar tratando o Bitcoin como se fosse uma outra criptomoeda qualquer, sem nenhum valor, sem nenhum problema. Quem quiser realmente levar o Bitcoin a sério, vai pra POW, né? Eu não tenho dúvida nenhuma em que lado que eu vou ficar nessa história. Mas bem, esse pessoal que tá nas criptomoedas, que tá no Bitcoin só pelo investimento, só quer comprar Bitcoin um valor X e vender um valor X mais alguma coisa, esse pessoal pode pensar assim, não, ah, mas é importante, porque o Bitcoin verde, né, vamos chamar assim, esse novo Bitcoin com POS, ele vai valorizar mais, porque vai ter mais empresas comprando esse Bitcoin. vocês estão sendo iludidos, criptomoeda desse sentido não tem valor nenhum. No momento que o Bitcoin perder, a única, o único diferencial, o único motivo dele existir, que é o fato dele estar fora do controle do governo, acabou, ele não tem valor nenhum, vai a zero isso daí. Ah, pode subir no primeiro momento, com Elon Musk voltando a comprar Bitcoin, não sei o que lá, pode dar um gás no primeiro momento? Pode, vai cair no longo prazo, porque a única vantagem do Bitcoin é ser independente do governo. E aí você pode falar assim, ah, mas, é melhor, então vai ter mais gente investindo, vai subir. Olha só, olha o problema. No momento que eles fizeram essa campanha aqui pra fazer isso, quanto tempo vocês acham que vai levar pra eles fazerem uma campanha pra remover o limite de 21 milhões de Bitcoins? Quanto tempo vocês acham que vai levar pro governo falar, não, precisamos ter um banco central do Bitcoin pra controlar a emissão de Bitcoins pra garantir uma economia estável. Se começarem com esse negócio de pressionar pra mudar o código, meu amigo, acabou, já era, o Bitcoin vai pra um caminho que não tem salvação nenhuma. Esse pessoal aqui, eles estão querendo dizer que estão querendo melhorar o Bitcoin? Não, vamos melhorar o Bitcoin, só mudar o código, não sei o que lá. Não, eles querem destruir o Bitcoin, eles não querem melhorar o Bitcoin. Isso aí é o que eles estão vendo, que é como eles poderiam destruir o Bitcoin, que é justamente o que eles querem fazer aqui, né? E não tem a dúvida nenhuma, quem for pro caminho do Bitcoin verde desse pessoal aqui, vai se dar mal, vai se ferrar completamente, porque vai acabar com o mesmo papo das outras criptomoedas. Não valem nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto